A minha banana é genial, genial Socorro, eu vou morrer em vídeo daqui a pouco Porque olha, tá tensa a situação Fala, Panas Gamers do Youtube Hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo Bom, galera, estamos aqui para um vídeo de Build Battle O que vocês estão me pedindo muito Estamos aqui para trazer um vídeo para vocês, ok? Eu estou com bastante gripe Eu estou com tosse também Então, avaliu o vídeo como gostei Talvez hoje, essa semana, não tenha vídeos diários Mas eu vou fazer um máximo para trazer, ok? E é isso, bora para a partida Bom, já conto com as coisas aqui, nós temos que desenhar uma banana Então, vamos começar a fazer a banana já, né? Aqui assim, ó, a gente pega Bota um bioma bonitinho Uma dica para vocês que querem deixar o seu desenho mais bonito Bota como o Jungle Bota na Jungle que vai ser bem mais bonita Assim, ó, o bioma Jungle, ok? Mas vamos desenhar a nossa banana Eu vou fazer ela com carinha para ficar bem bonita Ok, vamos lá, vamos desenhar a nossa banana Banana, it's bananas E day, 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 day Essa música é muito, muito, muito oficiante Mas tudo bem Ok, bora lá Nossa, eu sou um ótimo construtor, é sério Se eu não tivesse Se eu não tivesse no YouTube Eu acho que eu seria um construtor ótimo Um ótimo construtor mesmo, né? O que vocês acham? Um pixel artista Ai, meu Deus A minha voz está mais zoada que a Uma voz, uma véia doida, né? Uma véia doida Mas, tudo bem Tudo bem, né? É, às vezes eu dou uma paradinha Porque eu vou tossir Aí eu tento, tento tirar a tosse Não, 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 não Eu vou tossir Aí eu acabo me ferrando Mas, tudo bem, né, galera? Eu espero que vocês entendam que É, não está tendo tanto vídeo assim No canal essa semana E nem na outra Porque eu estou doentinho Estou doentinho, sim Estou fazendo um esforço para gravar para vocês Mas, tudo bem Ai, socorro Não posso Não posso ficar com Com tosse aqui na gravação, né? Tudo bem dos tosse na gravação Certo Aqui está parecendo uma banana Eu acho que está parecendo uma banana Sim, está parecendo uma banana Então, assim já está tranquilo A gente só precisa Cobrir agora aqui, ó A gente vai fazer uma roupinha na banana Eu só vou botar mais uma camada aqui Ah, meu Deus Vai cair Vou só botar mais uma camada aqui de De bloco Yellow, né? Botar mais uma camada de bloco yellow E assim a gente já pode continuar O nosso projeto banana Banana linda, né? Que ela vai ter até uma roupa Vai ser uma banana feminina Então, vamos fazer Ela na praia, né? No estilo praia A banana da praia Aloha Ó, está ficando bonita Está ficando bonita demais essa banana Está ficando bonita demais essa banana Jesus Ok, boa É... Uma cor que combine com um rosa mais escurinho Eu acho que é isso, né? Tá, eu só preciso fazer Mais uma camadinha aqui assim Da barriguinha dela Assim Muito bom, muito bom Muito bom mesmo Muito bom mesmo, né? Meu Deus Ok, boa A minha banana é genial Genial Socorro Eu vou morrer em vídeo daqui a pouco Porque olha Está tensa a situação Ok É... Aqui a gente faz assim, ó O sutiã da banana O sutiã de la banana O sutiã da banana assim Prontinho Eu acho que tem que dar mais uma puxada pra cá Senão não vai dar certo não Né? Agora sim Agora sim Agora sim Está bonita Olha só que banana mais bonita, né? Que banana bonita Ó Está bonita Ok Eu acho que aqui tem que ser roxo Pra ficar mais bonitinho Assim, ó Ó Pronto Agora sim está bonito Aqui a gente faz um meio que Um lacinho aqui do lado Assim, ó Pronto Acho que agora está tranquilo, ó Está bonita essa banana Está ficando bonita A gente só precisa fazer o olho da banana agora Boa Assim Assim Olha que banana mais mega Meu Deus Que bonita essa banana Só precisa fazer uma carinha Não, não dá de fazer carinha Está bom assim Essa é a nossa banana, galera E vamos esperar o voto E eu já volto Não queria esperar o voto Mas eu voltei É porque eu estava quase morrendo aqui Olha só, gente Eu estou no nível de quase morrendo aqui Para gravar o vídeo para vocês Mentira Eu estou no quarto morrendo não Mas Chega de ser Está cheirado, né? Também Mas eu estou tossindo demais E está muito difícil gravar Quando você fala daquela cosquinha na garganta Que você tem vontade de morrer, né? Por causa daquela cosquinha na garganta Que é a coisa mais chata do mundo Coisa mais chata do mundo Mas Ok Aqui eu vou fazer mais uma banana Caso eles dizem Nossa, isso não é uma banana Isso não é uma banana Isso vai ser uma banana, tá? Isso vai ser uma banana Isso Sim, vai ser uma banana Sem nada de detalhe E vai E vai Mas vai ser uma banana, né? Mas vai ser uma bananinha Assim, ó Bem bonita E a bananinha Ó Agora Agora está bonita Nossas bananas Estão bonitas Até demais Ó Ficou bonita a minha banana É sério Temos que vencer por essa banana Tá? Temos que vencer Vamos ver Ó Esse Ficou bonito Ficou muito bonito Good Vamos dar um good Só que a maçã não ficou legal Vou dar ok Porque não tem nada a ver com maçã Não, é Eu botei uma saia Não, mas a minha tinha a ver com banana Outros 500, né? Aqui Vou dar um ó Não, não ficou legal Pupi Desculpa Não ficou legal Não ficou legal, não Não gostei Aqui Pupi Ah, vou dar um pupi também Não tenho coragem de dar super pupi, não Não, mas tem que dar super pupi Tá muito feio comparado aos outros Desculpa, amigo Desculpa, mas não dá Não dá Né? Olha o meu Olha o meu Olha o meu Que bonito, gente Vamos dar o good Vamos dar o legendário Vamos dar tudo, né? Oh, meu Deus Que coisa bonita Ficou bem legal, tá? Uma banana Uma banana Claro que é uma banana Isso é uma banana, sim É É uma banana Isso não é uma banana, não Desculpa Não é uma banana, tá? Não 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 Isso tá parecendo uma lagarta Sabe aquelas lagartas que Dá as borboletas? Então, tá parecendo isso Desculpa, amigo Não dá Olhos Ai, gente Que jeito Mas Sei lá Tem que ser brasileiro Tem que fazer olhos Nas bananas Tem que ser bonita As bananas Tem que ser bem 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 bonita mesmo, né? Ok É Ficou meio estranho Essa banana também O que que Tá acontecendo com vocês, gente? Quer ver como eu vou Perder? Quer ver? Olha que crime Ai, meu Deus Desculpa, gente Desculpa Desculpa Mas eu não consigo Aguentar, não Eu consigo Aguentar tosse Até o certo Mundo Eu tô morrendo Em vídeo Mas Ok Isso tá Pior que tudo, né Amigo Isso não tá Parecendo uma banana, não Isso não está Parecendo uma banana, né? Não Não tá Parecendo uma banana Tá Aquilo ali tá Pupi Mas Aquilo ali Aquele outro, não Não sei Por que a galera Cisma Em botar uma banana E do lado uma maçã Ah, vou dar um Ok Ficou legal Ficou legal Mas eu não sei Por que a galera Precisa me botar uma maçã Sério Não 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 Tá Isso é o que? Giovana do céu Que que é isso? Parece uma cenoura Encantada Uma cenoura de ouro Na verdade Isso Não tá Parecendo uma banana Também Não tá Parecendo uma banana Na minha opinião Não está Parecendo uma banana Tá Galera Às vezes muita gente Briga comigo Porque Eu faço Uma banana Tipo Não Não faço uma banana Não O que que eu tô falando Tá O que que eu tô falando Não sei Vou dar um ok Ficou legal Enfim Às vezes a galera Briga comigo Porque eu Voto errado Me desculpa galera Mas Eu tento votar certo Daí fiquei em sétimo Pelo menos eu não fiquei em último Mas ok Mas galera O vídeo já ficando por aqui Eu me espero que todos assistam Se vocês não gostaram Se você gostou Não se esqueça de avaliar o vídeo Com um gostei Que é muito importante Para o canal Ok O importante não é vencer É vocês se divertirem Com o vídeo Com os meus desenhos Horríveis Mais divertidos Então é isso galera Desculpa pela tosse Nos vídeos Em algum momento Eu tossi Mas não deu para aguentar A maioria dos vídeos Eu acho que vou dar uma tossidinha ainda Tomara que não Mas Tá bem difícil Segurar a tossida Agora eu tô segurando Pra caramba Porque tá dando aquela coceira Na garganta Mas tudo bem É isso Não esquece de avaliar o vídeo Com um gostei E eu fui Tchau 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 Am I looking like this, tell me am I